Aê, bom dia galera, aí ó, prena sexta-feira santa, não tem um pé de gente aqui na estalta do Padecice Aqui chegava no torno aqui de 40 mil pessoas, ou de hoje pra amanhã, ó, não tem ninguém na estalta, que tristeza Nunca tinha acontecido isso, pela primeira vez, de 30 anos que eu moro aqui, pela primeira vez que eu vejo acontecer isso, gente, ó Aqui era cheio de barraco, aqui era cheio de gente subindo e descendo aqui, ó Ó o estacionamento aqui, ó, vazio, não tem um pé de pessoa, gente, olha Que tristeza, pela primeira vez, ó, ó o estacionamento aqui, ó, do orto, não tem um pé de pessoa Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que tristeza, não tem um pé de pessoa Ó lá na estalta, gente, ó, não tem ninguém lá em cima, tem só os borboletes e os passarinhos voando E um cachorro aqui, ó, que tá se divertindo aqui, ó, a única pessoa que tá se divertindo hoje aqui, no estacionamento, é só o cachorro Ô que tristeza, alegria pra ele, tristeza pra gente, mas tudo bem, gente Mas se for pra gente sair dessa epidemia, foi boa, foi boa Quem sabe, dinheiro a gente ganha depois, dinheiro não é nada na nossa vida, não O que importante é a nossa saúde Aí, gente, aí, ó, como é que tá, nunca tem acontecido isso Bom dia pra vocês todos Em plena sexta-feira santa Tchau